Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje a nossa aula é de ciências. Abra o seu livro na página 34. Iremos falar sobre o ambiente ao nosso redor. O ambiente não é apenas um lugar no planeta, mas ele é um conjunto de elementos e de condições que nos ajudam na qualidade de vida, que ajuda no desenvolvimento dos seres vivos. Os vegetais, os animais e as pessoas são parte do ambiente. Imagine que você está em um lugar bem bonito, com cachoeira, pássaros, árvores. Quais são os elementos que você consegue observar neste local? Nós conseguimos identificar o canto dos pássaros, o vento que bate nesse local, o barulho da cachoeira, né? Lembre-se, você utiliza os olhos, as orelhas, o naranis, a língua, a pele para perceber o mundo em que vivemos. Com essas partes do nosso corpo, é que sentimos o ambiente. Vamos para a leitura do texto? Observe a imagem abaixo. Que elementos você consegue identificar nela? Falamos sobre isso, né? Conseguimos identificar o canto do pássaro, a linda paisagem, né? Vamos para a leitura. Existem muitos elementos no ambiente ao nosso redor. Os animais, incluindo as pessoas e as plantas, são seres vivos. Já o ar, a água e o solo são elementos não vivos do ambiente. Tudo o que está ao nosso redor, forma um conjunto e chamamos de ambiente. Vamos para as nossas atividades? Número 1. Enquanto Mateus caminha de sua casa até a escola, ele repara nos elementos do ambiente que vê pelo caminho. Observe abaixo a imagem do caminho de Mateus. Depois, pinte-a conforme as cores indicadas na legenda. Azul são os seres vivos. Vermelho, elementos não vivos. Aí nós estamos vendo a imagem. Vamos lá, a tia Vivian vai ajudar a escola. O prédio da escola é um elemento vivo ou não vivo? Não vivo, né? É um prédio, ele não respira, ele não anda, ele não faz nada, ele fica ali paradinho. Então, é um elemento não vivo. Então, o prédio da escola, você vai pintar de vermelho. Os pássaros que estão voando por ali, eles são seres vivos ou não vivos? Seres vivos, né? Eles respiram, se movimentam, se alimentam. São seres vivos. Então, os pássaros, você irá pintar de azul. Continue a atividade e capriche. A atividade número 2, nós iremos fazer em um próximo momento. Capriche na atividade. Beijos e até a próxima aula.